Oi gente, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui mais uma vez Vim aqui mostrar para vocês o andamento Aqui das baias que o Oswaldo está construindo Mostrei para vocês que ele estava iniciando, já tinha feito Uma boa parte aí, e agora ele está ali colocando O contrapiso no chão, ele já tinha feito ali certinho em volta Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês falando a respeito do galpão aqui É uma cobertura, ele fez para fazer como se fosse um giral ali Vocês estão vendo ali, tem como se fosse uma mesa Para colocar caixa de abelha e colocar o trator aqui Mas pensa no lugar que tem coisa, olha aqui A máquina de debulhar milho está aqui também E assim por diante, a gente tem muita coisa aqui E o trator está lá no barracão das vacas Onde a gente tira leite e as criações ficam lá E aqui, esse galpão Vamos voltar ali nas baias para vocês entenderem Aí ele fez essa parede, gente Porque é descida, né? De lá para cá é descida Deixa eu ver se vocês vão entender De lá para cá é descida Então o que ele fez? Ele já ia fazer mesmo essa parede, né? Porque ele falou que ia... Se não ia correr enxurrada aqui dentro do galpão dele, né? Então ele fez essa parede, né? Que é essa parede aqui, ó De fora a fora Como se fosse um... É um eitão? É eitão que fala, Osvaldo? 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 Ele não está me ouvindo, gente Está lá estregando o chão Aí ele aproveitou a parede Para puxar as baia, né? Como eu falei para vocês, tá? Mas vamos ali mais perto Algumas madeiras dessas a gente já tinha, né? Já tinha, Osvaldo? Já tinha, já Algumas madeiras a gente já tinha, gente Alguns paus desse aí Vocês estão vendo aí Que estão fazendo a sustentação das telhas, né? E aí tem que você comprou o quê? Um só, Osvaldo? Verdade, tem outro ali no canto De cima também você comprou? Ah, ele cortou no meio De fora a fora, né, Osvaldo? Eu abri o dois no meio Abriu um palanquinho desse daí, gente Ele abriu no meio com motosserra Para fazer essa parte aqui, ó Opa, estou quase caindo aqui Aqui, ó Ele cortou no meio esse daqui E aquele de lá Ali, foi todos os dois Ali foi cortado no meio, né? Então é isso daí, ó Vai ficar quatro baia muito boa Ele está colocando aqui o contrapiso, né? E depois ele vai fazer a separação Ele achou melhor fazer assim Porque pelo menos fica livre para ele trabalhar Né? Ele já pegou daqui, ó E já vai direto até sair lá no final Onde tem aquele alicercinho lá E fica mais Fica bem melhor Bem melhor mesmo para trabalhar E depois ele faz a separação Já está a separação aqui com os paus, né? Ó Já está a separação aqui com os paus Aí depois ele vai fazer a separação com a tela, né Osvaldo? É Fazer a separação com a tela E a gente vai mostrando aí, gente Até terminar Vamos ver aí depois de terminado Como que vai ficar Tá bom? Mostrando aqui para vocês Aumentando aqui um pouco, ó Depois como eu mostrei aqui, ó Essa tela aqui a gente vai tirar Né? Aí vai descer ela aqui, ó Descer ela aqui assim Vai vir aqui, né? Aumentar mais um pedacinho no caso Vai ficar mais um pedaço aqui, né? Para dentro do telado aí Do cercado dos pintinhos, dos frangos, né? Se bem que ele tem a saída deles lá em cima, né? Que eu já mostrei para vocês Esse lá em cima E ficam livres, né? Aí aos poucos a gente vai mostrando aqui Até o término como que vai ficar O resultado das quatro baia Olha, gente Ficou, foi chique, viu? Olha aí É um cômodo para moradia Se for ver, gente Olha aí Um cômodo para moradia Apartamento das galinhas Tá? O Zó terminou aqui De fazer o contrapiso Tudo terminadinho, ó Agora eu vou fazer a separação aí Das baia, gente Aí a gente vai Mostrando aí, tá? Como que vai ficar depois Olha, gente Voltando aqui novamente, né? Falei que ia estar mostrando um pouco aí para vocês O Oswaldo agora está fazendo a separação, né? Das baia, ó Fazendo a separação aqui Que fica mais fácil Para estar colocando A tela, né, Oswaldo? Aí já fica bem separadinho Falta fazer aqui Nessa parte aqui, ó Aqui nessa beirada aqui, né? Falta fazer ainda De fora a fora Eu estou usando o farol aqui, gente É bem de tardezinha Só que formou um tempo de chuva, né? Está meio nublado Mas ainda não está escurecendo, não É porque ficou meio nublado aí E aqui, como é muita árvore de seringueira Então parece que está mais escuro, né, Oswaldo? Aí ele colocou Colocou o farol ali para poder Olha lá O farol na testa É o farol de sangrar a seringueira Para poder enxergar melhor a linha ali, ó Do alinhamento, gente E assim vai, pessoal A gente que mora no sítio assim Precisa de fazer as coisas Tem que saber fazer de tudo um pouco, né? Tem que saber fazer de tudo um pouco Porque se tudo acontece Coisa que a gente precisar de fazer, né? A gente ter que pagar Não é fácil, gente Não é fácil, não E sabendo fazer pelo menos um pouco Pelo menos para a gente, né? Pelo menos para o... Como nós falamos aqui Pelo menos para o gasto, né? Pelo menos para a gente, tá? Quando precisa E já sabe fazer alguma coisa, né? Já ajuda bastante Não precisando de pagar, né? Embora que às vezes a gente tem que pagar Porque o serviço é muito, né, gente? Às vezes o trabalho é tanto Que precisa de pagar um ajudante aí Mas a gente fazendo aí um pouco aí já Já economiza bastante, né? Senão a gente não dá conta, né? De pagar para... Comprar o material e ainda pagar para fazer, né? Aí fica difícil Aí depois que tiver Quase praticamente tudo pronto, né? A gente vai mostrando aí para vocês E ver como que vai ficar As nossas... As nossas baias aí, né? Melhorando aqui para os frangos Né? Para fechar as galinhas chocas Como eu já falei para vocês Uma vai ser só para fechar as galinhas chocas O viveirinho delas lá não é muito bom Ok? Acredito que vai ficar muito bom E a bitoneira aqui é o braço, né, Osvaldo? É A bitoneira aqui é o braço, gente Bate a massa aqui na enxada Aqui, gente Voltando aqui mais uma vez, tá? Depois de alguns dias Mostrando aqui para vocês A gente utiliza muito material reciclado, gente Muita madeira Né? Muita coisa aí Palete A gente vai desmanchando E vai aproveitando Eu vou virar aqui E vou mostrar para vocês, gente Porque a gente ficou vários dias Com as baias paradas, né? A gente não tinha Não tinha comprado a tela ainda, né? Que era aquela tela fininha Que a gente fala que é tela para passarinho, né? E E Tinha mais coisa, né? Que tinha que mexer E a gente tinha outros trabalhos para fazer Então teve que parar com esse trabalho aqui Para fazer outros trabalhos, né? E aí até a gente comprar Os outros material também Que estava faltando Mais alguma coisa que estava faltando Mas deixa eu mostrar aqui para vocês Como que Ó, como eu mostrei para vocês Osvaldo fez, né? A separação das baias já Agora aqui O que ele está fazendo? Ele está colocando, gente Uma madeira aqui em cima, né? Para poder É Amarrar Né? Colocar a tela aqui Até ali em cima Mas como essa baia aqui Vai ser só de fechar a galinha choca, gente Ele está falando de fazer Fechar aqui de um lado, né? Pelo menos um lado aqui Ele vai estar colocando, ó Como eu falei para vocês Essas Essas tabinhas de palete Então não vai ficar assim É Longinha uma da outra Porque como é galinha, né? Então não tem perigo Então esse lado aqui Ele vai fazer assim, ó Aqui Elas tombaram, gente Mas aí, ó Acho que vocês entenderam, né? Então ele vai estar pregando ali em cima Naquela madeira ali E nesse caibro aí embaixo, né? Vai colocar assim Deixar uma distância Uma da outra, né? Que entre ventilação Mas que a galinha não consiga sair Que não caiba a galinha para sair Então esse lado aqui Ele vai fechar Todo com essas tabinhas de palete Tá bom, gente? E aqui ele já está fazendo as portas, gente Ele está ali encerrando a madeira Tá? Acho que vocês estão ouvindo o barulho Esse daqui, gente Era já Eram Essas madeiras aqui Eram janelas, né? De De uma casa Antiga, né? Quem sabe aí As casas Antigamente as janelas Eram todas de madeira E ele desmanchou Um pedaço, né? Aqui Essa de cima A gente já tinha Essas tábuas aí Que a gente já tinha Essa daqui Ele fez inteiriça, né? E essa daqui também Era de janela De casa antiga, ó Tá? Então tudo se aproveita Vocês estão vendo aí Que essas madeiras aqui, gente É tudo madeira Que já foi usada Que já foi utilizada E a gente está reutilizando aqui E faz uma coisa bem feitinha, gente Tira alguns pedaços Que estão meio estragados E são coisas que ainda Duram aí muitos anos, né? Então é isso daí Já tá quase terminando aqui Não sei se ele vai terminar hoje Mas Já tá bem andado aqui o trabalho Ele tá medindo ali, ó Fazendo medição A tela já tá ali Pra depois ele colocar Entre uma baia e outra, né? Aí aqui do lado Ele vai colocar Essas tabinhas de pallet, né? Vai ficar lá De lá até aqui Como eu falei pra vocês Aqui mais um pouco Oswaldo já tá colocando a tela, gente Falei pra vocês Que é tela de passarinho, né? Mas não é É tela de pintinho mesmo, tá? Já colocou aqui, ó Deixa eu entrar aqui Vai ser quatro baias, né? Três de pintinhozinho Pra fechar a galinha choca Ali ele já colocou A tela lá naquela Naquele último lado lá Ele tá colocando tudo em volta Pra depois colocar no meio, né Oswaldo? É Ele tá cercando tudo em volta, gente Pra depois ele fazer A separação aqui, ó Na tela, né? Que aqui vai ser daqui Até em cima, né? E assim por diante, ó Né? Cada separação Vai ter a tela até em cima E assim, ó Vai ficar umas baias muito boas Deixa eu mostrar aqui por fora Voltando aqui, gente Só pra mostrar aqui, tá? Terminou o trabalho aqui das baias Olha aí, ó Ficou muito bom Muito bom mesmo, gente Tá? Mostrei aí pra vocês Praticamente quase que todo o andamento Não dá pra gente filmar Muita coisa assim Detalhes por detalhes Devido aos nossos trabalhos, né? Gostei muito aqui da baia Que o Oswaldo fez Pra fechar a galinha choca, né? Porque o viverinho Que a gente tava fechando Esse aqui, né? Não tem galinha aqui ainda não, tá, gente? Esse aqui é só sujeira mesmo É terra As coisas que o Oswaldo tava trabalhando aí Vou limpar aqui ainda, né? Agora vou varrer E aqui eu vou fechar a galinha choca Falei pra vocês aqui, ó Que a gente ia colocar Aquelas repinhas de pallet, né? Ia colocar Pregar de cima e embaixo Uma longe da outra Pra entrar a ventilação, né? Mas, gente O Oswaldo achou melhor Como é galinha choca Já é uma ave grande, né? Ela não vai Sair aqui Ele colocou essa tela grossa Que no caso É uma tela de mangueirão de porco, né? E ficou ótimo, gente Porque essa baia aqui Vai ficar só mesmo Pra as galinhas chocas, né? Demoramos aí Acho que Mais ou menos um mês Né? Pra finalizar esse trabalho Tá? Mas Ficou muito bom, gente Nem sempre dá pra gente Começar rapidinho E ir até o final, né? Mas ficou ótimo Agora é só É Colocar as nossas aves aqui, né? Três baias aqui É pra pintinhos Franguinhos, né? E ficou muito chique Nós já mudamos aqui A tela, né? Que a tela tava aqui assim, ó A tela tava aqui Aí nós já mudamos, né? Aí já ficou aqui, ó Já cercamos aqui esse canto E aí ficou ótimo, gente Só finalizando aí Mostrando pra vocês Agora é só a gente Colocar as nossas criações aqui Né? Eles estão aqui Todos soltos Estão tudo andando aqui Muito bacana ficou, viu, gente? Muito bacana, ó Bem ventilado Isso aí é muito importante Até a próxima, gente Até mais Tchau 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 Tchau